Olá, amigos do Mountain Dew! Eu vim hoje aqui conversar com vocês sobre o Mountain Dew Fim do Mundo. Fantástica, correr na neve, correr entre amigos, amigos corredores e muito contente. Contente porque o Mountain Dew foi a primeira corrida de trilha do Brasil desde 2003. Nós fomos pioneiros em introduzir o Trail Run no Brasil e agora no próximo ano vamos completar 20 anos. Então tem muitas, muitas, muitas novidades esperando o ano de 2023 ou quando começar 2023 teremos muitas novidades. Falar sobre o Mountain Dew Fim do Mundo, falar sobre o Suaia, falar sobre o Neve é um grande prazer para mim. Por isso eu vou começar falando do turismo, falando dos meus amigos foguinos, falar sobre a terra do fogo, falar sobre a cidade mais austral do mundo. Eu vou pegar um mapa aqui agora e vou sentar para conversar com vocês. Vamos começar por turismo então, ok? Turismo. A quantidade de passeios e atrações turísticas tanto no verão como no inverno e no sol é muito grande. Ela é uma cidade totalmente turística, tá? As opções são inúmeras. Nós vamos para lá à procura da neve, né? E neve nessa época do ano vai ter muito, principalmente onde nós vamos fazer o Mountain Dew, que é na estação invernal Serro Castor. Uma estação de esqui boutique de altíssimo nível, tá? Você vai encontrar lá, além de esquiar e passeios, por exemplo, ah, eu não esquio, eu posso fazer o uso do teleférico para conhecer a estação? Pode sim, você vai comprar um ticket no valor aproximadamente do adulto de 12 dólares e da criança de 8 dólares mais ou menos, que eles chamam de peatal, né? Um passeio para pedestres, né? Você vai até 500 metros de altura e nessa cota onde você vai subir, você pode fazer o uso dos restaurantes, conhecer o que é uma pista de esqui e de snowboard, mas embaixo nessa estação nós temos muitas opções, muitas opções. Desde passeios de trenó com cães, como motobil, motos de neve, as crianças quiserem alugar escorregadores para brincar na neve, enfim, tem muitas atrações. Isso não vai faltar diversão lá, tá? Como é que é o tempo lá? Nós estamos em pleno inverno e as condições nessa região geralmente são de menos um, menos dois graus, tá? Mas tudo pode acontecer na cidade mais austral do mundo, tudo. E a gente está preparado para isso. Nós vamos fazer três briefings, né? Umas três da tarde, um às quatro e meia e outro às dezoito horas. Algo simples, um grande bate-papo para passar as últimas informações, principalmente sobre a previsão do tempo. Passando as dicas para vocês do que vai acontecer, o que você deve amanhã fazer, né? Um item que muito me incomoda ou que me tira do conforto é a segurança, né? Vocês pagam para correr as nossas corridas e eu sou o gestor do dinheiro de vocês. Então, eu tenho que tentar, com o dinheiro de vocês, dar o melhor para vocês. Agora, uma coisa que eu primo e sempre dou prioridade é a segurança. Eu brinco com as pessoas, porque às vezes o cara diz, mas eu tinha uma ambulância. Quem tem uma, não tem nada. No SUAI, a gente vai ter o uso de três ambulâncias e muito socorro. E o que me deixa muito seguro é a alta montanha, porque eu vou estar amparado por uma estrutura que já está muito acostumada. Ela já está preparada todos os dias na temporada, que é o Serro Castor. E aí eu tenho os seguranças de alta montanha, que a gente está super afinado. E o nosso parceiro local, que é o Dani Catania, esse cara é especialista em resgate em alta montanha. Esse cara é especialista em segurança na Antártida, no extremo do extremo. Então, eu não me preocupo com isso, porque eu tenho muita segurança. Dentro da estação de esqui, que o pessoal do 21 e do 42 vai fazer uso, na hora da descida, muita atenção na tecida. Na subida, não. A estação vai estar fechada para nós. A gente não vai ter esse problema, mas na descida, muita atenção. E a gente não vai correr pelo meio da pista por dois motivos. Nós temos uma para a nossa segurança e, segundo, pelas extremidades, ou esquerda ou direita, nós temos uma neve mais apta para correr. Ela vai estar melhor condicionada para nós. Eu já falei sobre a máquina pisa-neve, né? Ela vai fazer os grooves, né? Ela vai fazer essas ranhuras para a gente não escorregar. Porque tudo pode acontecer, né? A gente pode, essa neve pode congelar e vilar gelo e aonde está o perigo da gente escorregar, né? Sempre, se você tiver gelo, sempre tentar fazer essa flexão de joelho para a gente não cair para trás para dar com o coco da cabeça, né? Mas, exatamente por isso que a gente vai passar o pisa-neve, a máquina pisa-neve, em todos os 42 km, para você correr nas ranhuras. Nós temos pontes, principalmente, pessoal, do 42. Mas, na verdade, todo o percurso, tá? Nós temos pontes. Então, observar que pode ser que em algum lugar a neve faça um buraco, começa a passar várias pessoas. A ponte, ela está cheia de neve e várias pessoas passando, 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 passando. Pode acontecer, fez um buraco, segundo, terceiro e essa neve caiu lá embaixo no rio, por exemplo, fez um buraco. Então, muita atenção. A prova acontece diário, né? Durante o dia, então não é noturna. Se você ver um buraco, não vou meter o pé no buraco, não quero ver onde é que esse buraco vai dar. Com certeza você vai ter algum acidente com a sua canela, né? Então, procurar olhar principalmente a hora, opa, tem um rio lá, tem uma ponte. Correr nas horas das travessias das pontes com cuidado, né? A neve está ali, pode acontecer um buraco. E também pode acontecer um buraco durante o percurso. Então, você pode afundar um pé um pouco mais e levar um tombo. Por isso o uso de luva, por isso... Então, tudo pode acontecer. Cuidado nunca é demais nessa prova, mas a gente está pronto aí para fazer o pronto atendimento. Pessoal, quando vai nas nossas provas, pergunta para mim, eu preciso fazer plano de saúde? É claro! Maratona de Nova York, eu tive um acidente. Você vai ter o pronto atendimento e você vai ser encaminhado a um hospital. A partir da hora que a Maratona de Nova York fizer o pronto atendimento e te encaminhar ao hospital, a partir dali as despesas passam a ser suas. E nas nossas provas de Montandu não é diferente. Nós temos o... Vamos te dar o pronto atendimento, né? E te encaminhar a um hospital. A partir dali você está em um outro país, você... Cabe você as despesas médicas a partir desse momento. Nesse primeiro momento a organização te ampara, né? A partir dali, ah, eu preciso fazer uma cirurgia. Essa cirurgia vai correr. Então, para isso existe os planos de saúde. Então, às vezes quando a pessoa não quer gastar muito, ela faz lá, ah, eu vou fazer três dias exatamente no dia da prova, o segundo e o terceiro dia, porque é o mínimo que se faz a três dias. E aí existe assistcar, vitalcard, existem vários planos de saúde. Inclusive, você pode fazer no aeroporto na hora que estiver embarcando, tá? É muito normal esses planos de assistência médicas quando você vai fazer uma viagem e o pessoal quiser economizar e não quiser gastar muito, faz esse mínimo de saúde. de três dias aí. Nós estamos falando de 8 dólares o dia, tá? É um valor risório. Mas, na hora de um acidente, ele faz uma diferença muito grande, tá? Sempre que eu falo nos meus briefings, nas informações sobre percurso de trail run, de corrida de trilha, eu sempre deixo bem claro que a gente procura ter as distâncias próximas quando a gente fala que é uma maratona na neve, uma maratona no deserto ou uma maratona em trilhas, né? A gente procura, né, chegar a esses números, até porque a dificuldade que se tem num dez quilômetros na trilha é diferente da dificuldade que você tem no asfalto, no plano, né? Outra coisa que é muito importante lembrar é que a gente faz sempre as marcações com GPS grandes, com antenas. isso me dá uma precisão muito maior. A questão do uso dos itens obrigatórios por questão de segurança, pra você levar uma blusa extra, caso você se molhe, pra você levar uma meia extra. Eu vou passar pra vocês agora algumas informações de cima pra baixo, então. Eu tenho que ter um gorro, né? Você já tá recebendo no kit um gorro. Então, o bacana desse gorro que a gente tá mandando, ele é um gorro que atende todas as necessidades. Ele transpira muito, ele tem uma trama muito aberta. Então, ele não soa muito, então ele protege as minhas extremidades da orelha, né? Então, eu tenho dois tipos de gorro aqui, tá? Eu acho que isso é indispensável. A bandana, a bandana, eu tenho que ter essa bandana. Ela vai proteger toda a minha parte do rosto, principalmente uma coisa, gente. Olha só, pode ser que tenha vento no dia. Se a neve tiver uma neve densa e com vento, o que que vai acontecer? Eu vou ter pingos fortes no meu rosto. Isso chega a machucar, sabe? Então, eu fechei isso aqui, esse pingo vai bater na bandana. Então, a bandana vai cobrir todo o meu rosto. A gente já falou dos itens obrigatórios. Tem gente mandando e-mail pra nós, porque a gente fala lá de cobertor térmico, né? A pessoa pergunta se pode ser uma manta térmica. É essa manta que a gente tá falando mesmo, tá? Porque essa manta, ela tá super compacta e você encontra em qualquer loja esportiva. Eu mostro no vídeo também que você tem que ter uma leg e por cima dessa leg um short, né? É uma forma de proteção, né? E se agasalhar também, tá? Não largaria só de short e de meião. Eu levaria uma leg por questão de perda de temperatura, tá? Volto a dizer, isso pro 21 e pro 42. Na verdade, quem vai correr forte o 21, eu largaria de short e meião, sim, tá? O item anorak, tá? Eu trouxe um anorak aqui novo, zero, pra mostrar pra vocês que se você procurar na internet o que que é anorak, seria, vamos falar bem popular, tá? Seria uma jaqueta bem popular, uma jaqueta impermeável. Basta vocês mostrarem pra nós que vocês têm um anorak, uma jaqueta impermeável, que a gente vai aceitar como item obrigatório, tá? Então aqui eu tenho o apito, eu tenho a hidratação de um litro, 500 e 500 eu tenho um litro, eu tenho uma lanterna aqui e mais uma lanterna de cabeça, eu preciso de uma lanterna. Puta, eu tenho duas? Ótimo! Eu tenho a capa térmica e eu tenho os outros itens obrigatórios. Muita gente me pergunta do tênis, um tênis com garras. Eu gosto muito desse S-Lab, todo esse material nós temos de primeiríssima qualidade na loja Popper. Se você esqueceu, na hora da prova nós temos três lojas dentro da estação de skis Popper. Na hora da entrega do kit, na sexta-feira, você vai poder comprar a sua meia, jaqueta, luva e todos os outros artigos nessa loja especializada que é a Popper. Óculos, neve, pessoal do 21 e do 42 que vai para a alta montanha, obrigado a levar isso aqui. Porque se eu tenho um dia de sol, imagina a neve refletindo no meu rosto. Eu vou ter problemas aí, oculares. E veja, numa nevasca, num vento forte, eu vou botar a bandana para tampar o meu rosto, proteger o meu rosto. E quem é que vai proteger os meus olhos? Os óculos. Então, óculos, tá? É um item indispensável, tá? Pessoal que vai correr entre bosques e trilhas, que é o 10, se não quiser fazer o uso dele, tudo bem. Mas 21 e 42 é indispensável, tá? Ele na alta montanha der um vento, você não vai terminar a prova, não. Então, óculos, tá? Se você for ver no regulamento, a gente tem postos de hidratação a cada aproximadamente 7 km. As pessoas não tomam muita água no frio, porque ainda mais nesse local, que ele é um local mediano. A temperatura, a umidade relativa do ar no Soaia geralmente é 65%, é impecável para correr, tá? E nós temos alimentação no quilômetro 16, 26 e 36. Para o 21 nós temos no posto 16 a alimentação e no 42 ainda a gente tem, além do 16, temos no 26 e no 36. Isso acontece em paradoros, tá? E dois desses pontos nós vamos deixar dentro do paradoro, onde nós temos água quente para uso de banheiros, um aquecimento. Então, é um momento para você, se quiser trocar uma meia, se você quiser aquecer as mãos e trocar de luva, você já aproveita e faz essa refeição. E um deles é na rua, propriamente dito, tá? O do 16, ele é dentro de um paradoro que se chama Viejo Castor, né? Castor Viejo. Então, é um momento até para você, se você estiver congelando as mãos, porque sempre as extremidades vão ter que estar aquecidas, aquecidas é o momento que você já faz a sua refeição e já se aquece, né? Faz uso de banheiros, tá? A gente vai fornecer de sólidos, aquela batata tipo chips, rufos e amendoim salgado e um croissant, tipo um pãozinho, né? Um croissant que eles chamam de meia lua, isso sólido, tá? Aí carboidrato gel, o café e o chocolate quente, tá? E água e gator, claro. É isso que vai ter no ponto de alimentação, muito pouca coisa, tá? Não é uma prova, não é uma ultramaratona que você vai enfrentar 100 milhas, que você precisa de pizza e água. É para você ter alguma coisa sólida para mastigar e a prova, na verdade, ela não é uma prova demorada, é uma prova rápida, tá? Do centro da cidade até a estação Serro Castor são 26 quilômetros. É claro que tem muita gente nas edições anteriores, a gente viu isso, né? Ah, eu vou ter que chamar um táxi para me levar até o centro da cidade para eu pegar o ônibus e o meu hotel, em vez de voltar para ir à cidade depois do Serro Castor, eu já vou direto ao Serro Castor, é claro. Então, em vez de pegar um táxi para ir até o centro pegar o ônibus, você já pega o táxi e vai direto para o Serro Castor, né? E mais, mesmo assim, a gente tem esse transporte oferecido pela organização para vocês. O primeiro ônibus, ele começa a retornar meio-dia e trinta, até as duas horas. Nós estamos retornando as vans e os ônibus do meio-dia até as duas horas. Terminei a prova e acabei nove e meia, dez horas, dez e meia, porque eu fiz uma prova de percurso menor. Tem muita coisa para fazer na estação. Você pode pegar um teleférico no modelo peatrol ou no modelo pedestre, que você vai pagar aí em torno de 10, 12 dólares baratinho para conhecer a estação de esqui, para você ir no restaurante lá em cima conhecer como funciona uma estação boutique de esqui. Então tem muita coisa para fazer, tá? E se você quiser ficar mais tempo, mas eu queria ficar depois das duas. Nós não temos ônibus e vans da organização, mas é muito fácil você contratar uma van ali com preço bem acessível ou um táxi para voltar para a cidade, porque isso é corriqueiro e rotineiro. Estação de Esqui Centro da Cidade. Às 19h30, às 7h30 da noite, no Centro Polidesportivo, nós temos um teatro, o Teatro da Cultura, onde vai acontecer a premiação do Mountain Dew Fim do Mundo. Às 19h30 da noite, nós vamos premiar e anexo a esse teatro de cultura, nós temos um bar chamado, com Y, Xamanas, tá? Então esse Xamanas Bar, a pronúncia é Xamanas Bar, anexo a ele tem uma pista de patinação, a gente vai fazer uma festividade ali, vamos confraternizar ali entre amigos, a gente já preparou ali uma apresentação, um jogo de hockey sobre o gelo, quem sabe patinar vai alugar o seu patinho ali, vai patinar sobre o gelo, nas lâminas no gelo. Nós vamos ter algumas apresentações de dança artística sobre o gelo, coisas que não são habituais no Brasil, porque nós não temos neve e gelo, então a gente vai ter alguns esportes sobre o gelo, pra gente ver e nesse momento é que a gente vai tomar uma cerveja e vai bater um papo e vai falar sobre a prova, e se a gente já tiver algumas imagens e fotos da prova, a gente já vai passar nos telões e nas televisões. Então esse é o momento de confraternização lá no Centro Polidesportivo, tá? O pessoal que vai fazer os dez quilômetros, vai no sapatinho, nós vamos correr entre bosques e trilhas, vamos até Terra Major e vamos pelos centros invernais retornar até o Serro Castor. Pessoal do 21 e do 42, largamos entre bosques e trilhas. Ó, nós largamos lá do fundo e vamos seguir esse sentido, uma volta de dez quilômetros e chega aqui. O pessoal do 21 e do 42 passa nessa ponte e vai começar a subir a montanha. Na subida não há problema nenhum, tá? Mas na descida, muita atenção, a gente vai ter guias aqui, porque os esquis estão descendo, ó, igual essa pessoa ali, ó. Então, o cara descendo lá cinquenta por hora, tenha cuidado no atravessar, né? Só tomar cuidado, vai passar aqui novamente, o 21 vai para a chegada e o 42 vai fazer uma outra volta de vinte quilômetros pelo Vale dos Loucos. Vou dar uma mostradinha aqui como é que é, ó, a estrutura da estação Serro Castor. Toda essa estrutura está aberta para a gente fazer o uso dela, né? Últimas informações, ó, momento de concentração para nós e para vocês, né? Nós aqui estamos fazendo os detalhes, planejando e organizando os detalhes finais e você tá fazendo o seu polimento, o seu treino, os seus longões, né? Se preparando para correr entre bosques, trilhas e montanhas nevadas. Na sexta-feira, lá no Hotel Albatroz, no centro, você vai receber um numeral, você vai receber o chip e você vai receber um bolsão contendo o seu número, né? O 42 é porque você tá na prova do 42 e o seu número. Aqui, você vai receber um enforca-gato, ó. Você vai receber uma presilha que você vai colocar aqui todos os seus objetos pós-prova. Então, aquele objeto, aquela toalhinha de rosto, olha só a dica, uma nova luva, uma camiseta seca, a jaqueta que você estava antes da largada, tudo você vai colocar aqui. E por que tem que ser esse saco da organização? Ou um saco, se você achar que esse tamanho é pequeno para você botar as suas coisas, traga um saco de casa, então, já com uma etiqueta preparada para nós. Você tem que trazer, não é nós, nós já vamos entregar esse padrão. Se você tá acostumado a fazer majors, grandes provas, mesmo que seja festiva, como é o caso da Maratona Disney, você já tá acostumado com isso. Você coloca aqui as suas vestimentas ou o seu material que você vai usar na chegada, porque é muito frio, né? Quando você vai correr no frio, você tem que estar preparado para a chegada, para ir no banheiro se trocar uma meia, enxuta, né? Como eu disse, a toalhinha para dar uma secada, você vai no banheiro com esse saco e dá uma trocada. Você sabe, quando você participa de uma prova dessa, que é muita força de gente. Então, eles trabalham em escala, em produção, em grande escala. Na nossa prova, não é diferente. Tem que ser dessa forma, porque imagine você, por mais que você, antes da largada, tem bastante espaços climatizados, que estão com 20 graus e lá fora tá menos 5, menos 10, você vai querer entregar esse saco faltando 15 minutos, 20 minutos. Então, quando faltar 15 minutos, todo mundo vai para o guarda-volumes. Então, imagine 400, 500 pessoas indo no guarda-volumes no mesmo tempo. Tem que ser uma coisa prática, você tem que chegar e soltar no balcão, já está com a presilha enforcada, eu vou fazer agora, eu vou enforcar, pronto, agora não consigo mais abrir. Você entrega já lacrado para nós e nós vamos guardar e separar por números. Você que tem que entregar para nós, já anotado com o número que a gente vai fazer isso. Isso é prático, é dessa forma que funciona. Então, você entregou 10 minutinhos antes e vai para a largada. Porque você não vai querer ficar no frio muito tempo, você vai querer ficar somente 10 minutos. É assim, estamos combinado uma outra coisa. Nada de valores aqui dentro. Não vou me colocar uma carteira aqui com 10 mil dólares, tá? Ou um colar de pérolas. Não pode, tá? Aqui, só os seus materiais de utensílio para a segurança da chegada, ok? Pessoal, ó, momentos finais. Você tem que treinar, treinar, treinar e nós da organização ajustar os itens finais. Medalha de 2019. É claro que eu não iria mostrar para vocês a medalha de 2022 que ficou lindíssima, mas eu gostaria de entregar para você lá pessoalmente na cidade mais austral do mundo. Aqui, ó, vamos correr entre bosques, trilhas e montanhas. E para você eu deixo um grande abraço e muito obrigado por terem escolhido a bandeira Montandu. Eu vou deixar um videozinho aqui no final para vocês e dizer que em 2023 a gente tem muitas, mas muitas novidades, tá? A gente vai para 7 países e no ano que completam 20 anos, que é o ano que vem em 2023, o Montandu é a primeira corrida de trilha do Brasil. Nós somos pioneiros no trail run do Brasil. Trouxemos o trail run para o Brasil. O ano que vem completamos 20 anos, graças a você. Novamente o meu muito obrigado e até o Swire. Tchau.